Olá, hoje nós vamos fazer mais um ponto rendado com transportador, aqui eu vou precisar de vários tipos de transportador, se tiver um transportador grande o trabalho rende mais fácil, se não vai com transportador de três, duas vezes, quando precisar de transporte de seis pontos, aqui eu vou para o lado, transporto seis, deixo uma agulha, transporto mais seis para o outro lado, ficando um furinho, uma agulha trabalhada e mais um furinho, seis pontos foram transportados para essa agulha aqui, pego do lado mais seis e transporto para cá, sobrepondo um ponto nessa mesma agulha, então ela tem três pontos, um que veio da direita e um que veio da esquerda, além do ponto dela mesmo, pulo uma agulha, transporto novamente, seis pontos e do lado de novo aqui eu deixaria mais uma agulha e transportaria, mas eu só tenho três, então eu não vou mexer, faço duas carreiras se não tem o transportador grande, vamos fazer com o de três, repito o mesmo desenho que foi feito embaixo essa é a agulha central transporto três depois mais três então eu transportei seis pontos um deles veio sobrepondo nessa agulha central e os outros só acompanharam venho com essa mais três faço quatro vezes esse mesmo desenho, quatro furinhos na sequência se tem o transportador grande é mais fácil, mais rápido de fazer, mas se não tiver pode ser feito com o pequeno duas vezes tenho quatro furinhos, agora ao invés de fazer transporte com seis pontos eu vou fazer com cinco mas sempre na agulha central levei três agora levo mais dois, então foram cinco pontos transportados o furinho não vai ficar no mesmo, na mesma posição, ele vai abrir, ele vai para a agulha do lado agora vou com o transportador de dois transportando quatro pontos e também começo a transportar mais um aqui transporto três pontos agora e faço furinho no lateral também esse é um desenho muito fácil de fazer depois que pega o jeito, depois que entende o processo dele estou adaptando esse desenho de um tricô à mão então não vai ficar idêntico ao tricô à mão porque existem coisas que na máquina eu não consigo fazer mas vou adaptar de uma forma que ele fique bem parecido com o tricô à mão transporto dois agora e novo furinho e por último um furinho até aqui ele ficou com essa carreira uma carreira de furinho sempre quatro na sequência e depois foi abrindo e na sequência também abrindo mais uma vez no centro então ele fica bem furado e essa carreira sempre onde é colocado o ponto forma um relevo consequentemente também é uma forma de fazer o início dele aqui eu só enrolei mas também poderia ser feito de forma que ficasse ondas fazer duas ou três carreiras de barra com remalhado por trás para ele ficar mais firme e não enrolar assim para cima também ficaria bem bonito agora pego a agulha central nessa carreira bem do meio bem do meio essa vai receber pontos vai receber os seis pontos transportados e transportados de um lado e do outro pulo uma agulha transporto de novo para um lado e para o outro faço quatro carreiras de furinho na sequência sempre no mesmo lugar tendo essas quatro carreiras de furinho na sequência troco a cor e vou fazer uma listinha de quatro carreiras em outra cor aqui eu escolhi a cor preta pego os pontos na cor verde e fecho uma barra deixando essa cor preta aparecendo somente para o lado de fora somente no lado direito mudo a cor novamente naqueles quatro pontos que foram furinho eu vou fazer um furinho novamente com o transportador de três faço na agulha do lado e novamente no mesmo lugar troco a cor quatro carreiras fecho essa barra duas carreiras acho o ponto central que foi feito embaixo vai receber agulhas transportadas para ele de novo e começo nova receita primeiramente transporto seis agulhas sempre para a agulha central quatro vezes fiz as quatro carreiras agora ao invés de seis pontos vou transportar cinco começo transportando cinco pontos depois vai diminuindo para quatro três, dois, um e também fazendo a segunda carreira de furinhos esse é um ponto que eu tentei adaptar para carro L não deu certo a cartela fica muito grande agora vou com quatro agulhas sendo transportadas e começo o furinho de novo no meio com o transportador de um apenas o portador de um efeito o portador de um É uma receita comprida. Ela vai desde o início, passa pela primeira listinha e termina na outra lista. Tudo isso é a receita. Ela se repete na segunda parte, só que em posição diferente. Pode ver, aqui ela vai abrindo de um lado, aqui ela abre na outra posição. Então, para uma receita ser adaptada para a cartela, além de não dar em largura, também o comprimento do transporte aqui, sendo feito seis vezes, seis vezes, o carro L não comporta. Se for para a máquina eletrônica, você consegue transformar esse mesmo ponto para rendado em máquina eletrônica, porque ela não precisa ter necessariamente 24 pontos. Mas, trabalhando assim com transportador de seis, cinco, quatro, três, dois e um, você consegue fazer esse trabalho também. É um pouquinho demorado? Sim. Mas, o efeito que ele dá, eu acho que vale a pena. É muito bonito. Essa, então, é a nossa ideia para hoje. Uma amostra em ponto rendado, feito com transportador. Foi adaptado do tricô à mão, porque essa parte aqui em relevo, por exemplo, ela era no avesso. Eu acho que não fica muito necessário para nós fazermos, transformando, passando para o avesso, depois passando para o direito de novo e na outra lista também passando para o direito. E aqui no meio ela tinha uns borbotos. Eu não consegui fazer esses borbotos aqui no tricô à máquina, então, fiz esse desenho aqui simples. Mas, eu acho que ficou uns 90% parecido com aquilo do tricô à mão. Nossa amostra para hoje é essa. Bom trabalho!